Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas aqui no YouTube, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março, nós temos aí várias ações presenciais, aí espalhadas aí pelo Rio de Janeiro, lembrando que as ações que estão acontecendo hoje são todas para os nossos encaminhados, ou seja, aquelas pessoas que participaram das lives aqui no nosso canal no YouTube, que se inscreveram nos nossos sites oficiais, né, o comunidade gerandovidas.com.br, o gerandovidas.com.br, ou o portal emprego.com.br. Então, as pessoas que estavam no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas, das oportunidades em que se candidataram, foram encaminhadas para as devidas entrevistas que estão acontecendo hoje. Bom, são diversas ações aí espalhadas aí pelo Rio de Janeiro. Eu venho aqui nesse vídeo para te fazer um apelo. Se você puder, seja um amigo colaborador aqui das ações de emprego, das ações de trabalho do Gerando Vidas. Nós temos recebido diariamente pedidos de ajuda de encaminhados que já estão desempregados já há um bom tempo e não têm dinheiro para sair de sua casa e até o local da entrevista e voltar para a sua residência. E essas pessoas, se elas não forem para a entrevista, aí que não vão sair mesmo da situação do desemprego. Temos conseguido ajudar algumas pessoas, mas ainda está distante de conseguir ajudar a todas. Nós verificamos aqueles candidatos que realmente precisam, conseguimos fazer uma verificação, sempre acreditando na pessoa, claro, né? Até porque se a pessoa estiver ludibriando, ela não está mentindo aqui para o Gerando Vidas. Ela está mentindo é para Deus, né? Então, se você puder, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi.comunidadegerandovidas.com.br doi.comunidadegerandovidas.com.br E você que está sendo um amigo colaborador neste momento, manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp. Pode mandar agora. 982459971 982459971 Agora preste atenção. Na sexta-feira, no sábado, no dia 2 e no dia 4, sexta-feira agora, sábado, amanhã, depois de amanhã, de 2 de abril e 4 de abril, nós faremos ações onde, dentro dessas ações, nós colocaremos um pequeno grupo de amigos colaboradores. Então, por exemplo, no dia 4 serão 20 amigos colaboradores, no dia 2 serão 20 amigos colaboradores, na sexta-feira e no sábado, aí já será uma ação online, não será presencial para 10 amigos colaboradores, cada uma. Então, ó, para sexta-feira, para essa ação online, ainda tem 5 vagas. Tá, 5 vagas disponíveis. Das 10 vagas, nós já conseguimos 5 amigos colaboradores, faltam 5. Do sábado, ainda estamos com as 10 vagas em aberto. No dia 2, que vai ser uma ação presencial, dia 2 de abril, aí estamos com as 20 vagas em aberto. E no dia 4, ainda restam 2 vagas para completar os 20. A relação das oportunidades disponíveis aos amigos colaboradores está aqui embaixo, na descrição do vídeo. São as vagas que nós divulgamos aí diariamente, sendo que, antes dela ir para a divulgação, nós separamos de 5 a 10% da quantidade total para que fiquem disponíveis para os nossos voluntários do Gerando Vidas, que precisam trabalhar, que são aquelas pessoas que te atendem e precisam trabalhar, porque aqui não é emprego, aqui é voluntário, recebe uma ajuda, claro, mas é voluntário para poder te acolher, da melhor forma possível. E também para os nossos amigos colaboradores. Então, se você puder, eu peço aí a sua ajuda, faço esse apelo, seja agora um amigo colaborador. E já participe da ação online já de amanhã. Então, mais uma vez, aqui embaixo tem todas as informações de como você pode ser um amigo colaborador e, principalmente, está aqui embaixo a relação das vagas disponíveis para os amigos colaboradores. Está legal? Nossa gratidão aí a todos que podem ajudar em benefício daqueles que não podem, né? E até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau!